Passe cumprido, fundo, quadra, tocou pra trás lá dentro! Rikki, gol do Galo, do Galo, do Galo! Volta pra quem tá no centro, pega a defesa toda desarmada, Rikki joga no cantinho! Carlos Barbosa a zero, Atlântico 1, Rikki assina! Entramos nos cinco minutos finais do primeiro tempo. Na segunda trave, o toque pro gol! Um lá dentro do artilheiro Deneck! Deixa tudo igual na Serra, deixa tudo igual no centro de eventos e a bola do Biel! Tá de brincadeira, hein, Biel? Você tá de brincadeira! Fernando, autorizado, correu pra bola, Fernando, pé na direita, batão lá dentro! Gol! Do Carlos Barbosa! O Carlos Barbosa tá na frente! Dois, Carlos Barbosa! Estufa o peito, Joe, pegada no meio do caminho, Serginho ganhou, tocou, vem o Rikki lá dentro! Suelton! Gol! Do Galo! Suelton joga a bola pra rede! Ganhou na dividida do Joe! Levou a melhor! Tocou de boa na boa! Suelton lá no trinco, meu garoto! Empato clássico, deixa tudo igual! O Atlântico tá avançando, mas o Carlos Barbosa é gigante! Tem 23 segundos pra buscar, a galera grita que acredita! Pedro Rey na segunda trave, Thiago Largou, sacou o gol contra lá dentro! Gol! 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 Gol do Carlos Barbosa! Respeita essa camisa! Tem que acreditar! O Carlos Barbosa vira o jogo! 3, Carlos Barbosa 2, pro Atlântico! Esse esporte é incrível! O passe do Pedro! E o gol contra do Alain! Gol contra do Alain! Carlos Barbosa 3, Atlântico 2, demais! Marcelo Rodrigues! O nome desse jogo é futsal, ó! Futsal é incrível! Uma infelicidade do Alain ali, né? Talvez a arbitragem pudesse até marcar um pênalti do Thiago ali na jogada, mas na sequência o Alain acabou colocando a bola pra dentro e dando mais emoção pro jogo. Ainda tem a possibilidade do goleiro linha, por parte, teve o tempo direitinho agora e deve ter o goleiro linha do outro lado agora. Vamos lá, tem mais emoção aí! Três anos também pra voltar ao jogo. Vamos lá! 3 a 2, Carlos Barbosa! Agora o goleiro linha do Carlos Barbosa já toca no Lucas, empurra na frente, era pro Serginho. Brigou Biel. A bola fica quente na área, sobrou! Tocou pro Rick, mergulhou, largou, pegou o goleiro, volta a defender o Bianchini! Tá louco! Ele pegou falta de ataque, falta em cima do goleiro. Tá aí o lance de novo. Tudo indica, não dá pra cravar. Mas que vem aí a prorrogação. Vem aí mais dois tempos de cinco minutos. E agora com o Atlântico tendo que buscar o resultado. Vai pra bola o Bruno Souza. Veio na cavada ali pelo alto, Bruno já joga pra frente, vai zerar o cronômetro. Termina o tempo normal! Vem aí a prorrogação! Direção agora do Atlântico. Trouxe a bola pra dentro, já entrega na direita. Lucas. Chamou na frente o domínio do Gé, pisa, perna esquerda, transfere toda a bola pra ala esquerda de novo. Alain. Gé pisou, voltou no Alain, bateu pro gol lá dentro! Gol do Galo, do Galo, do Galo, do Galo, do Galo, do Galão! Chute cruzado do Alain. Vai no cantinho do goleiro. O Galo faz um a zero na prorrogação. Um para o Atlântico. E o Gé, cara, o Gé é brincadeiro que joga o navão do Galão. Pisada na bola, estilo pivozão. O Alain bate cruzado no cantinho do Bianchini. Alain número 20 assina. Assina que o gol é seu! Bruno Souza levantou. Chegou ali o Suelton brigando. Tá valendo. Pisou. Caiu o Richard, vem chute pro gol do Joe, limpou. Abriu pro Bruno. Bruno Souza limpou, bateu pro gol lá dentro! Gol! Gol da Maranjo, a mecânica! E o Thiagão ficou paradão, paradão, paradão! Só o vento passou! O Carlos Barbosa empata de novo o Clássico! Deixa tudo igual na Serra Gaúcha. Um balaço do Bruno Souza. Lá na gaveta. Agora tudo igual de novo. Um Carlos Barbosa, um pro Atlântico. O Brunão assina. Assina que o gol é seu! É escanteio pro Atlântico. Rique na bola. Tocou pra trás, pegou. Tem 10 segundos. Grilo arrumou pro Gé. Voltou, ajeitou. Serginho abriu pro Lucas! Passou! Bateu pro gol! Explodiu no próprio Vick! Bate no próprio Vick! Carlos Barbosa, 3 segundos na semifinal! A 3 segundos na semifinal! Joga pro Alisson pra gastar tempo. Acabou! A laranja mecânica! A camisa mais pesada do futsal brasileiro! Chega mais uma semifinal. Pra pegar Cascavel, vem aí um encontro incrível. Carlos Barbosa e Cascavel na semifinal! Aí a festa da galera, dos jogadores com a galera. Tá na próxima fase! Tá no Sport TV! A partir do próximo final de semana, com jogos incríveis, Fozzi, Sorocaba, Carlos Barbosa e Cascavel! E Anquini pegou até sinal de Wi-Fi! Pegou muito! Não!